Vamos saber como que a pandemia está evoluindo neste exato momento em todo o mundo. Vamos voltar a consultar os números que são apresentados, na realidade, recolhidos, tabulados e apresentados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque nós temos números bastante significativos para apresentar para você de casa. Os números já aparecem em nosso telão e é sobre esses números que nós vamos nos deter em breves momentos de análises. É importante destacarmos que nós nos aproximamos de 30 milhões de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Neste exato momento, 29 milhões, 32 mil, 938 casos positivos para coronavírus ao redor do mundo. Temos de casos ativos, pacientes ou em tratamento ou aqueles assintomáticos que estão em isolamento social, aproximadamente 8 milhões e 500 mil pessoas ao redor do mundo. Recuperados no mundo em todo, já são 19 mil, 649 mil, 654 pessoas ao redor do mundo que são considerados como curados do novo coronavírus. Nós voltamos a esses dados internacionais porque nós nos aproximamos de números significativos agora, neste exato momento. Lembrando que esses dados são atualizados em tempo real. O mundo rumo para 1 milhão de óbitos em decorrência da Covid-19. Agora nós estamos em 924.831 óbitos em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus. No Brasil também temos números significativos, expressivos da evolução da pandemia e são esses números que eu apresento para você a partir de agora. No Brasil, 4 milhões, 330 mil, 455 casos confirmados de coronavírus em populares brasileiros. Casos ativos ou pacientes sem tratamento ou também aqueles pacientes assintomados em isolamento social, na atualidade são 624.834. Casos recuperados, mais de 3 milhões e meio de brasileiros já estão com sua saúde de volta após manifestarem a Covid-19, mas o número que realmente chama a atenção que foi alcançado neste fim de semana em território brasileiro diz respeito à quantidade de óbitos. Batemos a casa de 130 mil mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19. No Brasil, 131.663 pessoas perderam suas vidas em consequência da Covid-19. E é importante destacarmos também que o Brasil não vigora mais em segundo lugar de casos positivos para coronavírus ao redor do mundo. A Índia tomou lugar que era do Brasil e agora está em segundo lugar e o Brasil está em terceiro lugar. Mas mesmo assim, o Brasil ainda apresenta mais mortes do que a Índia, ficando apenas atrás dos Estados Unidos da América. Mais informações você sempre acompanha aqui com o seu sistema de comunicação e agora vamos nos focar na realidade piauiense. Já vai aparecer em nosso telão e em poucos momentos, na tela do seu monitor, as informações do último boletim da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Boletim esse divulgado ontem por conta da CESAP, porque nas últimas 24 horas foram registrados aqui no Estado do Piauí 142 casos confirmados positivos para coronavírus e 6 óbitos em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Esses são os dados da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, que foram divulgados na noite de domingo, 13 de setembro. E é importante analisarmos um pouco desses dados, porque ele trouxe um dado bastante, uma realidade esperançosa para a capital do Estado do Piauí. Dos 142 casos confirmados da doença, 78 são mulheres e 64 são homens, com idades que variam de 4 a 96 anos. Um dos destaques dessa pesquisa, dos dados que foram apresentados pelo nosso boletim, foi que pela primeira vez em cinco meses não foram registrados óbitos em Teresina, a capital do Estado do Piauí. Todas as seis mortes deste boletim foram pelo interior do Estado. Agora a gente vai passar também para você de casa a nossa capacidade, como é que está esta capacidade de atendimento às vítimas da Covid-19 em território piauiense. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento aos pacientes com Covid-19, na atualidade, até a publicação do boletim, haviam 500 leitos ocupados. Desse total, 303 leitos são clínicos, que oferecem um atendimento menos complexo para pacientes menos graves. Tínhamos também 194 pessoas em UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, aí no caso que oferecem um atendimento mais complexo, com uso de respiradores em quase sua totalidade. E também tínhamos três pessoas aqui no Estado do Piauí, nos chamados leitos de estabilização. As altas acumuladas somavam, até a publicação do boletim, 4.049 pacientes que realmente tiveram sua saúde recuperada após passarem por tratamento na rede pública estadual de saúde aqui do Estado do Piauí. Mais informações sobre o andamento da pandemia em nosso território, em nosso Estado, em nossas cidades, você acompanha sempre com o seu sistema, o dia de comunicação. Quando eu falo em sistema, você já sabe que pode contar com as nossas informações de credibilidade nas redes sociais, através dos nossos perfis, arroba, portal, o dia, PI. Estamos nas ondas do rádio, na 92.7 FM, o dia. Tem o nosso jornal impresso, tem o nosso portal, o dia.com. E, é claro, aqui com a gente, na ODIA TV, canal 23.1, a sua afiliada Rede TV no Estado do Piauí. E, é claro, aqui com a gente, na ODIA TV, canal 23.1,